Então, a IMAT é a Agência Goiânia de Assistência Técnica e Extensão Rural. O objetivo do meu cargo aqui para Santa Rita é trazer uma assistência técnica para os produtores rurais, para os pequenos produtores e para os assentados. Dar uma ajuda no cultivo para poder aumentar a produtividade, eles poderem conseguir viver da terra mesmo, produzir na sua casa o seu ganha-pão. Que hoje em dia é ajudar com o conhecimento deles, unido ao meu conhecimento, para poder eles terem uma vida melhor. E você já está à disposição dessas pessoas aqui em Santa Rita? Sim, já estou à disposição, assumindo o dia 1º, agora, de julho. Estamos ajustando algumas coisas, questão de veículos, algumas coisas que a empresa já está, que a MATE já está providenciando para poder. Mas eu já estou aqui na Prefeitura, na Secretaria de Agricultura, cedido pelo pessoal aqui. Estou à disposição já. O Prefeito Carlos Adel também falando para a gente da importância da vinda da imatéria aqui para a cidade. Sem dúvida. Dizer para o santarritense, especialmente ao pequeno produtor, porque desde que a gente assumiu o município, eu sempre dizia para o nosso governador, para o deputado federal, e para o José Mário, como a gente sempre passou na militância do sindicato rural, pelo meio rural, e eu sempre pedindo, gente, vamos aportar pelo menos um técnico da EMATER lá em Santa Rita. Nós já tivemos em outra época a EMATER com os profissionais, hoje nós não temos, e na época que tinha, não tínhamos nem assentamento, isso sempre eu justifiquei para eles, porque nós temos cinco assentamentos em Santa Rita e nós não temos assistência técnica. Então, esse pedido, a gente sempre aí insistindo, e graças ao, vamos falar assim, o bom olhar, o bom entendimento das autoridades, agradecer ao Pedro Leonardo, que é o presidente da EMATER, que é um pedido que ele deu atenção, e estamos agora com o Liego aqui para dar esse suporte ao pequeno produtor. Quando eu digo pequeno a produtor, é desde o assentamento ao conhecido chacareiro. Agora, o que eu vejo que é um pouco mais sério que dentro do assentamento? Dentro do assentamento, existem pessoas que, às vezes, não veio do meio rural, ele está ali, mas não tem um certo conhecimento, e precisando da assistência técnica, da orientação técnica, porque você precisa conhecer do que faz. E, às vezes, estão lá trabalhando, mas faltando um pouco da orientação. Agora, o Liego está aqui exatamente para poder dar esse suporte, porque eu acho que o conhecimento vai fazer com que eles produzam melhor, como o próprio Liego diz, eles dependem daquela terra para o sustento. E ele está aqui agora, através da Ematé, para dar esse suporte. Eu tenho certeza que o pequeno produtor vai ficar feliz e vai produzir mais. Assim, o anseio de toda essa comunidade, principalmente do pequeno produtor, vai ser agora atendido através do Liego. Então, é agradecer às autoridades que nos ouviu, e dar as boas-vindas para o Liego, que está assumindo agora. E é uma parceria do município, então, com a Ematé. Seja bem-vindo. Obrigado.